Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki em Dayatuba e também do Estação 4 Strings. E agora, mais uma vez lembrando pra você, então, se você gosta dos meus vídeos, dos nossos vídeos, dos meus amigos do canal Estação 4 Strings, segue a gente no canal Estação 4 Strings, segue o nosso Instagram, tá tudo aqui embaixo. Se você gostou, essa é uma forma que eu te peço pra agradecer assim, dessa maneira. Clica lá, segue a gente no Instagram, segue a gente no... assina o nosso canal Estação 4 Strings e também o Dicas para Violinistas, Centro Suzuki em Dayatuba. Tá bom? Muito obrigado, vamos lá. Então agora, indo número 11, dando sequência, vamos tocar e ver no que eu posso te ajudar. Tchau. 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 Bom, fácil, simples, bem parecido com o hino 10. É aquela mesma ideia de arco, você não vai usar talão nesse hino, tá bom? A não ser no começo do coro, você pode ir pro talão e aproveitar um pouquinho o arco no meio, nas semínimas ali, tá bom? Mas o resto, tudo a mesma coisa. É... O arco tia, que eu já falei no outro hino. Diminui, nota longa, final de frase, não segura, não sustenta a nota até o final, tá bom? E aí, quando chegar no final, né? Pensa que tem uma divisão da primeira nota pra segunda, porque são uma sílaba em cada nota, né? Então... Bem sutil, né? Não tem pausa. Pá, pê, pá... Não, não tem pausa, mas pensa nisso. Tu és a igreja... E aí vai embora, tá bom? Então, utiliza disso daí. Tenho certeza, é bem parecido com o hino número 10. Você vai conseguir tirar um som mais bonito, né? Essa ligadura que tem no último pentagrama... Último pentagrama, ó. Aqui não é tia. Tia... Não. Aqui é uma igual a outra. Uma igual a outra, tá bom? Sempre na última nota, final de frase, nota longa. Diminui. Diminui. Conta o tempo, corta um pouquinho antes. Obrigado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, a forma de retribuir é... Assinando o canal, assinando o canal Estação For Strings. Seguindo a gente no Instagram. Os links estão todos aí embaixo. Conto com você. Obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho